A esperança é como o sal. Não alimenta, mas dá sabor ao pão. De quem será essa casa aqui? Olá! Tudo bem? Bom dia! Vocês vão conhecer uma pessoa muito especial hoje. Tudo bem? Bom dia! Prazer! Muito obrigada por me receber hoje, hein? Que a gente vem assim meio de supetão. Ah! Vamos lá! E o nosso papo é com o Chico Ferreira. E a gente começou, a gente já sentou e já começou a conversar. A Paraíba não é assim, tá? Vamos sentar e tomar um café. E que casa bonita! Vamos sentar, não. Vamos tomar um café. Que casa gostosa essa sua. Obrigada. Me conta o negócio. Eu já fiquei... Ó, é o seguinte. Eu sempre... E aí eu vou contar pra você também. Eu também sou artista plástica. É, bacana. Eu trabalhei muito tempo com fotografia e também com pintura. Fiz algumas esculturas de uns materiais muito diferentes. E aí comecei com esse outro trabalho. Mas a arte tá muito intrincada com tudo isso que a gente faz, né? Bacana, né? A arte não é escultura, nem pintura, né? Olá, tudo bem? A arte é uma forma de viver também. É uma forma de comunicação. Exatamente. Que eu acho que a gente consegue colocar muito da gente, né? Em todas as suas peças. As pinturas de caverna estão aí pra mostrar isso. Não é verdade? O meu ato da comunicação vem exatamente através dos traços, né? E você já há muitos anos, né? Quarenta anos já? É, eu fiz a primeira expulsão em 82 com pintura. Tá. Trabalho com pintura e escultura. Pintura o quê? Acrílica ou... Acrílica. Acrílica. Pentei logo no começo com óleo. A gente sempre começa, né? Óleo é muito tóxico. É mais toxina também, né? E sabe o que acontece? Ele não seca nunca. É muito... Demora muito, né? Demora a vida. A acrílica é mais... Eu gosto de fazer mais digestual. Agora tem que dominar bem, né? Porque senão você vai formar catapora que não acaba mais. Exatamente. A acrílica tem essa vantagem. E a acrílica ia ter uma delícia. Então, assim, pra quem não sabe, eu já trabalhei bastante com artes plásticas e sempre gostei muito. Por isso que eu gosto de encontrar os artistas locais. Eu acho que é muito rico. Eu acho que eu sou bem um artista, não. Eu acho que eu sou um travesso. Um travesso. Gosta de... Gosta de inventar. Eu gosto de mexer nas coisas. Eu gosto de buscar as coisas. Mas eu tava estudando, assim, olhando um pouquinho do seu trabalho. A gente chama de travessuras, né? Você não usa torno, não? É tudo... Usa torno. Usa torno também? Tem a parte de objetos que eu uso torno. Que tem a parte de escrutural maior. Os utilitários. Principalmente a parte utilitária e pequenas esculturas, né? Tá, tá. A única parte do todo. Inclusive, se você quiser arriscar, a gente vai. Se bem... Olha, pergunta assim. Criança, você quer doce? Ah, eu vou pensar. Óbvio. Vamos fazer. Vamos. Vamos buscar. Muito gostoso. Muito gostoso. É um prazer pra mim. Que delícia. Se saber que você é artista, então, melhor ainda. Ai, eu acho que a gente... Eu acho que a arte é uma coisa que tá em todo mundo, né? Porque essas pessoas nem sempre conseguem se encontrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, olha aí, que lindo. Viram? Agora é a sua vez. Ah, com essa habilidade toda. Olha isso. Vocês viram? Acabou. Molha suas mãos. Sua toalha é essa. Deixa eu ligar aqui. Agora você vai pegar esses dois dedos grandes. Pressiona aqui. E... Oh, calma. Oh, oh, calma. Oh! Molha as mãos. Molha as mãos. Esse já era, ó. Bota aqui fora. Bota aqui fora. Molha as mãos. A pessoa tem muita habilidade. Vocês estão vendo, né? Bota os dois dedão. Devagar. Sem pressa. Vá, vá pressionando. Agora uma mão por fora. Molha as mãos. Molha as mãos. Lava as mãos aí. Pega. Vá. Pega por fora. Uma mão por fora e a outra por fora. E a outra dentro. Vá lá. Pressionando, tá pressionando. Pressionando pra deixar por igual. Molha as mãos. Molha as mãos. Molha as mãos. E diminuiu a rotação aqui. Porque se a pessoa vai acabar com a peça. Com acabamentinho. Vá, segure. Vá, vá. Ai, pera. Devagar, sem pressa. Tá mais do que bom. Olha. Tá bom demais. Ó. Bom demais. E aí, Chico? Tá bom lá? Olha, eu já tô com medo já. Contratada? Vou contratar. Não tem salário, viu? Sem salário. É só pra aprendiz. Só pra aprendiz. Aprendiz. Tô querendo. Não tem salário, ó. Isso é uma peça autoral, tá certo? Isso é um design. Ai, que lindo. Isso aqui é uma forma de remeter, fazer uma alusão à cerâmica popular. Esse detalhe, tá certo? Tá. Isso aqui é um prato utilitário. É um objeto funcional. Ai, que lindo. Você vai depois assinar aí, que é pra repetir. Você vai assinar junto comigo? Olha isso aqui. Resultado da minha arte de hoje com Chico Ferreira. Esse artista plástico, bárbaro. Eu adorei conhecer você, viu? Eu tô pensando ainda, hein? A rivalidade, viu? Com carcarada. Olha a rivalidade. Meu Deus. Paraíba e Pernambuco, hein, amiga? Ó, Paraíba e Pernambuco. Agora já temos rivalidade entre os artistas plásticos. Então eu vou levar pra casa. Não vou levar hoje. Tá molhada. Vai ser queimada essa peça, né? Queimada e vitrificada. E vitrificada. Que lindo, né? Chico Ferreira e Pátio Leone na sua empreitada na primeira peça. Segunda peça. Mas aqui é a primeira peça. Eu adorei. Muito obrigada. Um artista que faz desde utilitários, como a gente fez agora, a peças maiores, a esculturas maiores. E traz a natureza, traz essa verdade, tá? Não vou falar a natureza. Vou falar a verdade. A verdade da gente. Ele falou assim, vamos, vamos fazer desse jeito. E a nossa conversa hoje foi muito assim, né? Vamos sentar, vamos tomar um café, vamos ligar. Porque o que a gente procura trazer pra vocês aí de casa é essa verdade dos lugares e das pessoas que a gente encontra nos lugares. E se eu puder te falar que o melhor presente pra mim é encontrar vocês. E hoje, quando eu pensar, eu já vou lembrar de vocês, como eu tenho os meus amigos em todos os lugares, é a melhor parte desse trabalho. A melhor de todas. Mas é, conhecer pessoas é uma das satisfações da vida, né? É, conhecer pessoas. É quando você vai a algum lugar, se você não conhecer a pessoa, você não conhecer o lugar. Você não conhecer o lugar. Então a gente já tomou o nosso chá, eu já vou levar uma plantinha pra minha casa que eu vou plantar, que eu já falei pra ele, que eu tenho lá o meu jardinzinho. E logo, logo essa peça tá em casa. E quando ela chegar, eu vou mostrar pra vocês. E quando a clitória nascer, você manda uma foto. Mas não tenha dúvida. Tem que testemunhar, né? Deixa comigo, tem que testemunhar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse... Esse momento muito gostoso, muito especial, num lugar muito especial. É uma casa muito gostosa da gente ficar.